O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Nesta modalidade, um desconhecido se identifica pelo telefone como sendo funcionário do hospital e solicita aos pacientes e familiares pagamentos para a realização de procedimentos. O esterionatário trabalha com a fragilidade da família que tem um parente internado. Mas para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Unimed Caruaru, o doutor Pedro Melo. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Doutor, esse golpe não é um golpe exclusivo que acontece na Unimed. Ele já foi relatado em outros estados do Brasil, em outros hospitais. O que as pessoas devem estar atentas quando recebem a ligação de um hospital para que não caiam nesse golpe? Se receber uma ligação em nome de algum hospital, seja da Unimed ou de outro hospital, é pedir o número fixo de onde está ligando e retornar a ligação. Porque a maioria dos hospitais, e o hospital da Unimed com exclusividade, não liga para nenhum familiar pedindo nenhuma forma de pagamento. O cliente Unimed, ele não paga nenhum tipo de pagamento, nem ao médico, nem ao hospital, nem a empresa liga para ele. Esses criminosos se aproveitam do momento onde geralmente a pessoa está com algum parente internado no hospital, e de alguma forma eles conseguem essa informação, muitas vezes se fingindo de acompanhante, se fingindo de paciente. E ele consegue conversar com as famílias ali no entorno do hospital e acabam descobrindo que tem gente. Portanto, o alerta que fica é, não faça nenhum tipo de pagamento feito por cobrança, porque a Unimed não cobra nenhuma modalidade de cobrança por telefone. E doutor, a Unimed está tomando as medidas cabíveis, né, está investigando o caso, mas para os pacientes, né, o que está sendo feito para alertá-los no dia a dia, para que isso não aconteça novamente, não se repita, afinal é um prejuízo terrível para essas famílias, né, que já estão fragilizadas. Com certeza, desde o momento do internamento, quando o paciente chega para se internar no hospital, a família já é orientada para esse tipo de golpe, nós temos folders distribuídos dentro do hospital em vários setores, nós fazemos esse alerta em propagandas de rádio, televisão, panfletos, e evidentemente que a partir do momento que é detectada essa tentativa de fraude, e hoje coincidentemente ligaram para um dos diretores da Unimed, um dos diretores da Unimed que está com um parente internado, recebeu a ligação, e aí imediatamente nós acionamos todos os mecanismos de defesa, mas o mecanismo mais importante de defesa é o usuário não fazer nenhum tipo de pagamento solicitado por via telefone em nome da Unimed ou de algum médico que trabalha na Unimed. Doutor, a Unimed está disponibilizando uma central de atendimento para que as pessoas possam tirar dúvidas em casos como esse, né? O que ela encontra quando liga para esse número e qual número, qual a central de atendimento para que elas possam tirar dúvidas nesses casos? Veja, toda vez que o paciente receber esse tipo de ligação, nossa recomendação é, recebeu a ligação, desliga o telefone, retorna a ligação para o número 2103-5000-2103-5000 e entrar em contato com a Unimed se quiser tirar alguma dúvida. Mas, como eu disse inicialmente, a Unimed não liga fazendo cobrança nem pedindo depósito para realizar nenhum tipo de procedimento. Muito obrigada pela sua entrevista, presidente. Obrigado, estamos sempre às ordens e espero que a população fique atenta para esses criminosos, para que não caiam nesse golpe. Muito obrigado. Você conferiu no muíro do dia de hoje uma entrevista com o presidente da Unimed Caruaru, o doutor Pedro Melo, que falou sobre um golpe que está sendo realizado nas unidades aqui da Unimed, que é conhecido como o golpe do falso médico. Então, como o doutor falou, a Unimed Caruaru não realiza nenhuma cobrança por telefone e, em caso de você receber esse tipo de ligação, pode entrar em contato pelo número 2103-5000. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.